Carpini, campeão! Pra nós! Boa noite a todos, vamos então dar nisso a entrevista coletiva com São Paulo e com o técnico Thiago Carpini super campeão super copa do Brasil super campeão de tudo com todos os títulos vamos dar nisso a essa história da entrevista Boa noite a quem entrou em gol Pedro Canava para o Brasil Carpini, hoje você se tornou o campeonato mais jovem em buscar o título do São Paulo e desde quando seu mentor Muricy ganhou a Copa com o Menbol em 94 eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do Muricy pra que você conquistasse esse campeão e depois de pouco tempo de clube como fica o coração o sentimento de saber que você botou um quadro na parede e que todo jogador que passar pelo São Paulo ou o restante da história já vai ver a foto do Carpini a foto desse grupo lá mas um pouquinho com o seu primeiro obrigado é campeão 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 Vai devagar, tem corta, tem mais. Bom, momento único, especial, marcante na minha vida. Eu acho que você citou como exemplo o Muricy, né? Mas antes, antes e também, eu queria retificar aqui, mais uma vez, eu disse isso na primeira coletiva da coragem que teve o São Paulo Futebol Clube, né? E o São Paulo foi pioneiro em muitas coisas na sua história. E, mais uma vez, oportunizar, por mais que a gente, eu acredite, eu sei da minha competência, da capacidade, que os resultados me trouxeram a essa oportunidade. Mas daí, a você ter oportunidade, a gente precisa de um pouco de coragem. No futebol, onde as pessoas primeiro se protegem e depois buscam suas convicções. Então, agradecer ao presidente Júlio, ao Belmonte, ao Nelson, ao Muricy, ao Rui, que é um cara que, às vezes, fala-se pouco, mas ajuda todo no contexto da engrenagem para as coisas funcionarem e eu ter essa tranquilidade para trabalhar. O São Paulo tem uma equipe muito boa e o que o São Paulo tem de melhor são as pessoas. E, paralelo a isso, um multicampeão como o Muricy, um grupo fantástico, as pessoas daquele centro de treinamento. Eu me sinto em casa, parece que eu estou em São Paulo há muito tempo. Então, feliz por esse momento. Momento histórico, semana muito importante, muito vitoriosa na minha vida. Uma semana de uma quebra de tabu, uma semana de uma conquista. E eu queria aproveitar também a oportunidade e agradecer ao professor Dorival, compartilhar esse momento com ele, pois o que foi construído lá atrás nos trouxe a esse momento. Hoje foi o título de um jogo, mas esse título começou lá atrás, numa consolidação de trabalho, com a conquista da Copa do Brasil, com tudo que essas pessoas do respaldo, diretoria, Dorival, sua comissão e esses atletas construíram. E eles nos permitiram fazer parte dessa história, nos receberam tão bem desde o primeiro dia que eu cheguei no São Paulo Futebol Clube. Então, eu precisava de alguma maneira contribuir com esse processo e eu acho que estamos no caminho. Hoje, momento único e marcante na minha vida, na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada, mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais. Você vai vir. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Parabéns. Obrigado. A gente conversou na coletiva de dia-sabeira sobre pequenos títulos sem taça que você não teve no ano passado, com a terra do Tabo do Médio, com a Santa, com a final, com o Lute, depois de Tabo do Médio. Hoje é um título com raça, ela está aí do seu lado, que existe. Então, eu queria que você abraçasse um pouco, simplesmente, mas o quanto é importante para o técnico, em cinco partidas, com meia temporada, que você pegou na última semana, ganhar um título, estar com a taça do lado, levantar uma taça com o treinador de São Paulo. E se você quiser, você pode fazer uma segunda, e acho que você pode. Claro. Por que São Paulo impõe tanta dificuldade ao Palmeiras? Bom, eu acho que é a consolidação, para mim, profissional, pessoal. Toda conquista, ela é muito difícil. Vencer é muito difícil, ela é muito importante. Uma conquista com o São Paulo é um peso totalmente diferente, é uma outra conotação, né? Então, isso, sem dúvida, me coloca num momento de carreira, talvez num patamar, numa prateleira diferente. Eu sei que, com isso, aumenta-se a expectativa, a responsabilidade, precisa aumentar o trabalho, os resultados precisam continuar acontecendo, é só um início, mas eu sei que eu, minha família, as pessoas estão mais próximas de mim, agradeço muito a Deus por esse momento, eu sei que tudo que eu já vivi, né? Claro que a gente sempre imagina o melhor, a gente trabalha por esses momentos, mas não tem como negar que nem eu mesmo esperava que há 15 meses atrás eu estava sendo eliminado de uma Copa Paulista, da Água Santa, 15 de Piracicaba. Não é nem Série A, nem B, nem C, nem D, era uma Copa Paulista, e como a vida é feita de surpresas e oportunidades. Então, mais do que falar desse sentimento, queria falar um pouco desse sentimento, dessa loucura que é a vida, né? Para as pessoas que estão preparadas. E eu me sinto um cara preparado, abençoado, e que isso seja uma constância, um constante aprendizado. E a segunda... Por que que o São Paulo complica tanto? É, um duelo de dois grandes clubes, né? Eu acho que a rivalidade, ela acha uma léia histórica, né? O São Paulo impõe sempre muita dificuldade, não só por esse momento, essa capacidade desse elenco que foi montado, dessas peças pontuais que a diretoria buscou para fortalecer ainda mais o que já era bom. Então, eu acredito que essa rivalidade, ela vai ser sempre dessa maneira. Eu acho que alguns adversários, independente do momento, você cresce um pouco. Eu acho que o São Paulo tem um pouco dessa mística contra esse rival. da mesma maneira, ressaltar também o jogo que foi o do Corinthians, né? Na terça-feira, o clássico, a quebra de um tabu que nos incomodava. E, independente da situação do adversário, nós vimos também a dificuldade que nos impôs. Então, acho que tem um pouco disso também no futebol. Carpene, parabéns pela vitória, pelo título. Muito obrigado pelo palmeiras, né? Da qualidade do palmeiras, talvez mais pelas conquistas do que propriamente pelos nomes. O palmeiras tem um bom time, mas, na minha opinião, eu não vejo um elenco com tantos nomes de qualidade assim. E o São Paulo, esse ano, tem um elenco muito mais completo, com mais opções, com pontas de velocidade, jogadores, opções na maioria dos setores do campo. Hoje, você foi para a peça final, tem quatro jogadores que têm total capacidade de serem titulares. Rodrigo Nestor foi titular, Lucas Moura, Ramos Rodrigues e Igor Moussos. Isso mostra também a força do elenco do São Paulo, o quão forte esse clube tem se tornado nos últimos anos. O que você vê aí de diferença de elenco? O São Paulo, hoje, pode ser taxado como um dos melhores elencos do Brasil, também, após esse título? Eu vejo que nós temos, sem dúvida, um excelente elenco. Um elenco que foi, como eu disse, escolhido peças pontuais para aumentar o seu nível de capacidade, de competitividade em todos os setores da equipe. Eu vejo o elenco do São Paulo também muito parelho com o Palmeiras e com outras tantas equipes também. Não é por conta de uma vitória, de uma conquista, de um título que nós temos o melhor elenco do Brasil e que nós não temos defeitos, limitações e coisas a serem melhoradas. Mas acho que, num momento como esse, as coisas a serem melhoradas e as limitações, eu guardo para mim, para o meu elenco, para a nossa semana de trabalho. Nesse momento, eu quero só valorizar a boa equipe, o ambiente que nós temos de atleta, de pessoas dentro do nosso vestiário. Sem dúvida, é sim um elenco muito forte, muito competitivo, mas que sempre precisa evoluir, buscar as suas melhoras. E quando eu digo melhoras, eu não digo de contratações, eu digo de nós nos melhorarmos enquanto equipe, coletivamente, individualmente. Eu acho que esse é o nosso desafio. Como eu falei na pergunta anterior, aumenta-se a expectativa em relação à sequência do São Paulo. Então, eu acho que somos um bom time, somos um bom elenco, mas nós temos coisas a serem melhoradas, ajustadas. Não somos melhores nem piores que ninguém, mas somos uma equipe muito forte, muito competitiva e que nós vamos trabalhar muito para ter um ano vitorioso. Gabi, boa noite. Parabéns. Boa noite. Eu queria que você falasse como é que foi a preparação para esse jogo. O Lucas chegou a fazer algum teste antes aqui, ou você já sabia que ele não teria condições. E queria que você falasse da escolha pelo Nincão. O que você viu nele, no futebol dele, que te permitiu substituir o Lucas e no Nincão jogando para aquele lado esquerdo? O Lucas fez o possível para estar em campo. Tudo que foi dentro do nosso alcance, do alcance do atleta principalmente, foi avaliado próximo da partida. Infelizmente, não se sentiu seguro. O atleta tem que estar seguro, ainda mais para jogar um jogo desse tamanho, uma decisão tão importante e muito nobre também do Lucas. Ele entender que não era o momento dele ajudar e não se sentir tão confiante. Talvez algo ainda estranho, que a gente precisa entender melhor amanhã o que aconteceu. Se existe algum processo que carece de um período maior para a recuperação dele ou não. Mas foi feito o possível para ele estar em campo e infelizmente não aconteceu. O Nincão, eu tive a oportunidade de enfrentar o Palmeiras algumas vezes. E nessa formação, com uma dobra do Mike, Marcos Rocha, eu também já tive a oportunidade de enfrentar na equipe do Abel. E eu entendi que naquele momento, daquele lado do campo, nós precisávamos de um pouco de profundidade. Por mais que o Lucas vinha atuando ali de fora para dentro como um meia, ele é pé contrário. E talvez o mais óbvio que vinha participando dos jogos era o Galopo, mas ele ficaria muito parecido com a característica do lado contrário do Eriton Rato. Eu acho que era um lado a ser explorado um pouco mais, tamanho a ofensividade do Mike. Em alguns momentos o Marcos Rocha um pouco mais exposto, tendo que o homem sair para fazer umas coberturas. Então a gente trabalhou muito em cima disso. E o Nincão, a ideia por ele ser um pé esquerdo era uma dobra, dele fazer uma dobra no pé aberto, para a gente ter um volume ofensivo, fazer essa bola passar um pouco mais, explorar um pouco mais essa situação, já que do lado contrário nós não tínhamos, até pelas características do Rato e do Rafinha, nós não tínhamos essa profundidade. E a escolha pelo Nincão foi pelo que ele tem feito nos treinos. Acho que o ano passado não foi um ano tão bom para ele, mas o São Paulo tem uma coisa que eu também tenho comigo, de não desistir das pessoas. E o Nincão é um atleta do clube, já mostrou em outros momentos a sua capacidade, acho que reencontrou a alegria de jogar futebol, está feliz no São Paulo, vai nos ajudar, assim como tantos outros. Assim como o retorno do Michel, que foi um pouco comprometido ao período da pré-temporada dele, com algumas lesões, perdeu-se um pouquinho de tempo. Então acho que por isso dividiu um pouco o jogo com os dois, e mantendo a característica do pé aberto. Então foi importante, eu pensei um pouco nessa estratégia, num plano de jogo para a escolha do Nincão. Capirino, boa noite. Aqui. Aonde? Ah, desculpa. Boa noite, parabéns pelo título. Claro, a decisão do Rames viajar ou não com o grupo, é algo particular do jogador, mas dele ser relacionado, foi uma decisão sua ou foi uma decisão do próprio Rames? Porque depois de um ponto do Corinthians, pareceu que dependia mais do jogador dar o ok para você a respeito da condição. Foi exatamente isso ou foi uma decisão sua? Dele ser relacionado? Não, uma decisão minha, mas como eu falei, as decisões a gente toma muito em conjunto, né? Ouvindo o atleta. Rames é um cara que dispensa comentários, sua carreira fala por si só, como eu falei em outros momentos. Não teve nada de, para nós, tão anormal de ele não estar aqui. Talvez tenha sido mais importante ele ficar em São Paulo, para a gente seguir nesse período de adaptação, aquilo que a gente espera que ele evolui em alguns conceitos, em alguns aspectos para nos ajudar. Então, tudo perfeitamente normal. Ele foi relacionado por mim, mas depois nós entendemos também que talvez seria muito mais proveitoso ele ficar em São Paulo. Eu acredito que sim, mas eu não tenho como te afirmar isso agora antes da gente ter toda a avaliação clínica, a avaliação de imagem, vai passar por exames com certeza. Nós sabíamos do risco, então vale ressaltar o que é o São Paulo, o que é esse elenco. O Rafinha é um espelho desse nosso bom ambiente, desse time comprometido. Ele sabia das suas limitações para a partida de hoje, físicas e clínicas, e mesmo assim se dispôs a estar junto, a nos ajudar. Foi no limite, jogou no sacrifício, então a gente vai muito mais enaltecer a coragem, um cara multicampeão, ganhou quase tudo, se não tudo na carreira, e ele viu o tamanho da importância de estar em campo hoje para esse grupo, para esse projeto, para o São Paulo. E uma coisa que eu compartilhei com eles, eu acho que o Rafa, o próprio Luiz Gustavo, que são jogadores com uma idade um pouquinho mais elevada, compartilham da mesma ideia. Era muito importante que o Rafinha estivesse em campo, porque a gente sabe que viver momentos como esse não é fácil, e a gente sabe que eles estão muito mais próximos do fim do que do começo. Eu não sei quando eles teriam uma oportunidade de viver uma final de Supercopa novamente, então seria muito importante que ele fizesse o que ele fez, todo o esforço para estar em campo, e sem dúvida nos ajudou dentro e fora de campo. Boa noite, parabéns. Boa noite, senhor. Obrigado. Tua, obrigado. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, disse que a Supercopa não é uma competição, e sim um prêmio da CBF a dois vencedores do ano passado. Qual é o tamanho dessa Supercopa, na tua opinião? Todo título é gigante, é um título que faltava na história do São Paulo, não falta mais, o São Paulo agora ganhou absolutamente tudo. Não só... Acho que todo jogo é importante, vencer é muito bom, ainda mais quando você tem uma equipe como a nossa, que acostumou a vencer, eu acho que cria-se um hábito. O São Paulo trabalha muito e habituou-se a ser uma equipe vencedora, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Eu penso um pouco diferente, mas respeito a opinião de todo e qualquer profissional, mas título é título, troféu é troféu, a importância para mim e para o São Paulo é gigantesca. Então, eu valorizo muito o que nós fizemos. Como eu disse, respeito com toda sinceridade outras opiniões em relação a isso. Bacana, né? O Rafa, o cara também dispensa comentários, merecidíssimo, tanto que esses caras trabalham, e não só enaltecer o tamanho da importância do Rafa na decisão de hoje, quando vai para os pênaltis, a gente fica muito ali esperando o goleiro ser muito decisivo, mas enaltecer também o Jandrei, os meninos que ajudam no dia a dia, porque, sem dúvida, isso eleva o nível do Rafa, a competitividade em todos os setores. Então, o Jandrei tem feito grandes jogos e ele tem ajudado a melhorar o Rafa e o Rafa melhorar o Jandrei, claro, com o trabalho do Márcio, do Otávio. Então, não que eu não queira dar o mérito para o Rafa, muito pelo contrário, o mérito é dele, é do Rafinha, é do Aboleda, é de todos nós, é do São Paulo. Mas só enfatizando também que o que ajuda muito a melhorar o profissional é essa competitividade interna, é ter uma sombra. Então, o Rafa está de parabéns, sem dúvida ele se sente em casa aqui, viveu muito tempo da sua vida, assim como o Alisson também, brinquei com ele antes da partida, foi botar em casa, são alguns jogadores que conhecem o Mineirão e acho que para eles tem também um sabor especial serem campeões e vencerem aqui. Parabéns pelo título. O Abel falou no meio da semana que você conhecia mais ele do que ele conhecia você. Você acha que depois desse título deu para ele te conhecer, para você que ganhou o cartelho? Não, eu acho que assim, não é Carpino e Abel, é São Paulo e Palmeiras, é Supercopa, é título, esses duelos vão acontecer no decorrer do ano. O Abel é um cara que eu admiro, multicampeão, nada em relação a uma rivalidade, eu acho que isso... E eu acredito que quando ele se refere a isso, é natural que eu conheça mais ele. O Palmeiras está em evidência há quantos anos disputando o título, então está todo mundo querendo sempre vencer quem está em cima, isso é normal, eu não vejo de maneira negativa não, eu vejo que o São Paulo hoje foi superior, o São Paulo foi mais eficiente, o São Paulo foi vitorioso, o São Paulo foi campeão, não tem Abel e Carpinho, tem o São Paulo. Cara, eu tenho parabéns pelo título, Matos Alvazen, do World Sport. O PVC, nosso companheiro, tem uma frase sobre você, que eu acho que tem muito propósito, que é você foi o técnico, o maior campeão sem título de 2023, porque você é vice-campeão do Agua Santa, o maior campeão sem título de 2023, porque você é vice-campeão do Agua Santa do Paulistão, que para muitos é o estadual mais difícil do Brasil, você pega o Juventude como vice-lanterna e termina como vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que essa semana você quebra um tabu, como o Corinthians, na Real Quimbra, tem 10 anos e vence a Super Calma do Brasil contra o Palmeiras aqui no Minerão. Fala um pouco dessa tua semana, pessoalmente. Legal, eu gostei dessa frase do PVC. Semana fantástica, incrível, única, um tabu que incomodava o São Paulo, por mais que a gente queira, em alguns momentos, vocês sabem disso, tirar um pouco o peso dessa responsabilidade, porque o jogo e o clássico por si só, ele já tem uma responsabilidade, um peso muito grande que esses atletas carregam. Eu acho que o quanto a gente puder amenizar e dividir é o meu papel também. Então, essa quebra do tabu, a invencibilidade no Campeonato Paulista, a liderança do grupo, então tudo isso valeu demais. E eu sabia, tinha plena certeza do tamanho da importância dessa semana. Nós poderíamos agora estar aqui justificando uma semana ruim, a perda de um clássico, de dois clássicos, talvez a perda de um título, o discurso seria outro, os questionamentos seriam outros e é perfeitamente normal. Isso faz parte do processo. Trabalhamos num meio onde às vezes prioriza-se muito o resultado. Eu acredito todo num contexto, mas claro que para o início de projeto, para dois jogos tão grandes, para uma semana tão importante, para um time do tamanho do São Paulo, existe o projeto, mas existe também o resultado para ter o projeto. então foi uma semana muito importante para mim, mas eu sei que isso aumenta a expectativa do torcedor, aumenta a expectativa de todos, a responsabilidade. Então assim, bem claro, nós vamos ter dificuldade durante a competição, nós vamos ter dificuldade durante as competições, durante a temporada, nós vamos continuar ganhando, nós vamos perder, muita coisa vai acontecer, o importante é a gente continuar nos fortalecendo enquanto grupo, o torcedor continuar fazendo essa festa maravilhosa que tem feito no Murumbi e aqui fora de casa também. A gente se sentiu em casa aqui no Mineirão e juntos assim, somos sempre os mais fortes. São Paulo se faz muito mais forte com o apoio de todas as pessoas e como eu falei, momento único essa semana na minha vida. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você refletisse sobre os dois momentos de hoje. Você falou sobre o qual a vida pode ser louca, há pouco mais de um ano você estava disputando uma Copa Paulista, hoje no vestiário estava tocando Vida Louca, do Racional. Essa vez que estava passando na sua cabeça naquele vestiário, pré-jogo, podia ser a chance do seu primeiro título e quando termina o jogo você é um dos últimos a sair porque você fica tirando fotos ali com torcedores que passou na sua cabeça antes do jogo a possibilidade de primeiro título e depois ao tirar fotos com torcedores já sendo campeão dentro de São Paulo. A possibilidade do título desde quando acabou o jogo da terça-feira o nosso primeiro clássico da semana eu vinha sonhando com esse momento sabíamos da dificuldade que nós enfrentaríamos aqui como foi difícil essa vitória como São Paulo os atletas esse grupo eles precisam valorizar muito o que eles conquistaram eu confesso que já no vestiário eu não consegui pensar muito no pós a minha ideia era entender se tudo ia funcionar como nós planejamos e treinamos pensando o que o adversário pensava do outro lado pra gente poder de alguma maneira não ser surpreendido em algum aspecto dar o máximo de informação para os atletas então acho que o foco vira tanto nos detalhes da partida que você acaba não tendo a percepção e a noção da grandeza dos fatos em relação a música é a mesma coisa acho que eu fico tão concentrado no que a gente precisa fazer a gente sabe que o treinador é muito a base talvez o equilíbrio emocional da equipe os momentos de dificuldade eu sei que eu já estive do outro lado o cara sempre dá uma olhadinha ali pra fora e ele precisa sentir uma energia boa então eu procuro estar sempre bem pra poder ajudá-los de alguma maneira Boa noite de nome do grupo Meia Real Esportes seja bem-vindo parabéns pelo título e considero em Minas Gerais como a sua casa sim senhor eu queria que você compartilhasse com a gente a sensação do primeiro título à frente do São Paulo e como que é a sensação de ser representante dessa nova geração de técnicos jovens bom bacana boa pergunta sensação única feliz demais pelo momento e aí eu dou uma ênfase maior na segunda pergunta não tirando mérito de quem vem de fora de maneira nenhuma só que existem treinadores bons fora e existem ótimos profissionais aqui também se você pegar talvez uma média eu acredito que eu não estou falando besteira nunca fiz essa conta mas a margem dos que deram certo é bem menor é bem maior ou bem menor do que os que deram errado então eu também não sou contra eu acho que a gente tem que abrir as ideias e olhar o horizonte de maneira diferente procurar entender o que eles tem feito de bom algumas coisas a gente vai acreditar outras não são convicções são ideias não existe o certo e o errado mas se o cara é vitorioso se o profissional ele é vitorioso independente da sua nacionalidade algo de bom ele tem para ganhar porque ganhar não é fácil mas por outro lado eu represento acho que hoje não digo um alento mas talvez um recomeço para uma safra de jovens treinadores que existem excelentes profissionais aqui no nosso país eu vim da série B o ano passado eu disputei alguns estaduais só o campeonato paulista alguns estaduais que eu digo uma sequência de campeonatos paulistas e eu enfrentei grandes treinadores com muitas ideias bacanas mas em algum momento talvez falte a oportunidade a oportunidade graças a Deus eu tive graças ao São Paulo que teve coragem e me oportunizou e da mesma maneira que a gente oportuniza e valoriza o que vem de fora tem muita coisa boa aqui dentro para a gente também oportunizar e valorizar eu acho que tem lugar para todo mundo as pessoas competentes elas se estabelecem e eu acho que isso só eleva o nível do futebol quem vem de fora com boas ideias conquistando e ganhando é bom para nós e a gente segue eu acho que sempre numa constante evolução procurando enxergar o que as outras pessoas também tem de bom independente de nacionalidade se é jovem se é um pouco mais vivido menos vivido acho que isso indifere a capacidade de não estar atrelada à idade nem à nacionalidade já está Pini boa noite Flávio Albuquerque do canal Ator de Belo Horizonte como que a vida é capaz de pegar pensas você se não me falha a memória com 32 anos paga de jogar futebol é 33 para 34 mas é nessa faixa etária e com 39 agora em Minas na Caldense em Minas ele ganhou o primeiro título com 39 agora conquista esse título pelo São Paulo como que o jogador Tiago Carpinho aproveitou essa experiência toda no campo para agora o treinador Tiago Carpinho o que você busca da época de jogador que você utiliza hoje e isso foi fundamental esse título da Supercopa pelo São Paulo Tiago Carpinho acho que a primeira a primeira coisa que eu busco é uma coisa que eu não quero perder é me colocar no lugar do atleta antes de tomar uma decisão eu preciso no mínimo ser coerente ser justo de uma maneira transparente falando a verdade olho no olho eu já tive alguns treinadores que como a gente fala dentro do vestiário contam muita história e eu não sou dessa linha eu acho que a verdade por pior que seja naquele momento ela é a verdade então respeitar o atleta entender que antes o atleta também tem um ser humano tem um pai de família tem um filho e é uma responsabilidade muito grande que ele traz consigo e que em muitos momentos da trajetória da caminhada ele precisa mais de um apoio do que de uma porrada outros anos precisando da porrada a gente tem que entender rápido o perfil de cada um acho que essa percepção esse feeling de vestiário de entender o ambiente sem dúvida esses anos como ex-atleta por mais que não tenha atingido na minha carreira o altíssimo nível eu acho que me ajuda eu tive alguns bons momentos na minha vida joguei em clubes grandes clubes menores clubes com calendário sem calendário acho que tudo isso me fez não só o melhor profissional mas o melhor ser humano pra procurar entender as pessoas antes de tomar as decisões então acho que isso atrelado a esse a esse feeling eu acho que quem quem viveu dentro de um vestiário por um período grande eu acho que sai na frente algumas coisas claro que isso também não te credencia ser um bom profissional a capacitação é muito importante eu acredito que as duas coisas a vivência a experiência com a parte teórica com os estudos com a parte teórica com os estudos eu acho que é a combinação perfeita Daniel Leandro da Jovem Pan o que a torcida do São Paulo e os próprios dirigentes que até estão aqui prestigiando a sua entrevista coletiva podem esperar os próximos gols de Thiago Carpini que conseguiu quebrar o tabu que técnicos de renome do cenário nacional não conseguiram na Arena Corinthians conquistam o título que era o que faltava na Galeria de São Paulo gostaria de saber se já caiu a ficha num curto espaço de tempo em tantas conquistas de expressão está caindo a gente vai assimilando tudo o que está acontecendo eu acho que não é nem só esperar do Thiago Carpini é esperar do São Paulo mas como foi uma pergunta mais direcionada a mim eu acho que esperar o mesmo empenho a mesma alegria em estar todos os dias no clube trabalhando me sentir muito feliz no São Paulo esperar erros acertos às vezes mais erros do que acertos que isso me faz melhor ouvir as pessoas a gente não abre mão de algumas convicções as decisões elas cabem sempre a mim porque o ônus e o bônus ele é meu talvez mais o ônus do que o bônus que o bônus eu prefiro dividir porque a gente sabe o quão difícil é lá dentro mas esperar um cara que quer melhorar quer evoluir quer aprender quer continuar conquistando gosto muito de ganhar sou muito competitivo durante a semana no dia a dia e encontrei um grupo também já com essa mesma chama de gostar de vencer então acho que isso facilitou toda a adaptação então acho que agora vamos comemorar viver esse momento e a partir de amanhã virar a chave voltamos o foco no campeonato paulista quarta-feira temos um jogo muito difícil contra o Agua Santa temos nossas pretensões nossos objetivos dentro dessa competição e assim sucessivamente Carpini boa noite Felipe Camilo joga a 10 parabéns pelo título obrigado queria falar com você sobre o elenco quando você vê que o Lucas não pode participar do jogo você escala uma posição contrária no intervalo você vota o Michel Araújo que não jogou nenhuma partida na temporada no segundo tempo o Rafinha sentiu o Moeira de 19 anos uma decisão e todos entram sabendo do peso do que é disputar uma final com a camisa no São Paulo eu queria saber de você como você fez para conseguir gerir tão bem o elenco em tão pouco tempo e aonde esse elenco ainda pode chegar nessa temporada o que eu falei na pergunta anterior é verdade respeito cobrança e trabalho trabalho com o mais jovem trabalho com o mais experiente eu costumo trabalhar bem com o grupo com o elenco não com os atletas que vão iniciar a partida a gente procura dar atenção e informação a todos eles então isso mostra como o nosso grupo é forte como o São Paulo é forte principalmente porque nós estamos dessa maneira sempre juntos e levando em consideração também que o Moreira teve um período de pré-temporada comprometido controlando a carga teve um problema físico clínico na verdade uma lesão e não tínhamos o Igor Vinícius então você vê que tanta coisa boa o Rafinha sentindo o Igor fora e ainda tínhamos o Moreira que entrou e fez uma grande partida foi importantíssimo ele salvou uma bola no primeiro tempo que praticamente ou a mesma sensação de fazer um gol então não só o Moreira mas a amizade do Eric do Ferreira você vê a alegria do Luiz Gustavo parece que está conquistando o primeiro título um cara que em dois jogos pelo São Paulo fez dois gols e hoje sequer participou então esse é o São Paulo esse é o nosso grupo esse é o nosso ambiente realmente é uma família e a gente vai nunca perder isso porque isso nos faz mais fortes Capilho aqui no aqui no meio ou para queria te ouvir sobre um tema que não é necessariamente no jogo mas tem muito a ver com ele que é o ambiente em torcida hoje a gente voltou a ver um clássico entre dois times de São Paulo disputando um outro estado com um estádio meio ambiente 41 mil pessoas hoje a gente veio aqui no Mineirão tudo correu bem é um outro incidente mas coisas muito pequenas e a gente tem essa luta para que as torcidas voltem aos estádios para que a gente possa ver o adversário no estádio isso é muito importante os clássicos em São Paulo há muito tempo isso não acontece deixa eu ver um pouco sobre esse tema como você vê o ambiente como você encara como você vê essa questão específica das duas torcidas e para o futuro se isso pode ser uma coisa que a gente tem esperança de retornar de fato para nós profissionais que estamos ali dentro de campo eu acredito que para vocês também profissionais que estão ali dentro acompanhando é diferente eu acho muito bacana uma pena que os fatos os incidentes por parte de algumas torcidas não digo nem mas a gente generaliza quando fala de torcida mas de pessoas dentro da torcida tenham levado atitudes drásticas eu acho que o futebol perde com isso eu peguei um pouco também da época ainda quando o atleta que eram dividido peguei o Mineirão aqui antigo quando tinha geral dividido um clássico atleta e cruzeiro e para o atleta é diferente eu acho muito bacana se nós cooperarmos e as pessoas se conscientizarem que isso é um esporte existe sim uma rivalidade claro mas uma rivalidade com respeito saudável sem violência quem sabe no futuro próximo isso possa voltar a acontecer eu sou a favor mas enquanto você consiga fazer isso com segurança caso contrário seguimos Carpini aqui boa noite o prazer está falando com você Guilherme Alves da Versus Esporte seja bem-vindo ao Belo Horizonte parabéns pelo título Carpini a gente sabe que infelizmente no futebol brasileiro a gente tem imediatismo quanto aos resultados se a gente não tem resultados em um mês automaticamente o trabalho é péssimo se a gente tem o trabalho é maravilhoso e quando você chegou ao São Paulo você sofreu críticas antes mesmo de você jogar por toda dificuldade porque talvez seria muito novo e a resposta em palavras tinha sido que não era porque você era muito novo que você não tinha capacidade de comandar o São Paulo e em Atos você também respondeu isso que eu vou no tabuco do Corinthians e hoje vejo o título da Supercop como que esses jogos dão tranquilidade pra você trabalhar aqui pra frente como que você avalia a sequência da Supercop Bom, esses jogos eles são como eu falei divisor de águas a gente sabe que quando quando se pede um clássico pode ser que cause um certo desconforto uma desconfiança da continuidade e isso pode sim atrapalhar uma sequência de trabalho de construção de ideias porque o trabalho em função disso ele pode ser interrompido não existia continuidade dentro daquilo que vinha sendo planejado eu acho que dá sim uma tranquilidade uma segurança mas por outro lado aumenta-se também a nossa responsabilidade com nós mesmos com o nosso torcedor de continuar sendo um time vitorioso competitivo eu acho que uma das grandes virtudes que nós temos é reconhecer nossas limitações e quando a gente reconhece isso a gente ainda é mais forte porque a gente acaba se superando em determinados momentos da partida ou de determinada competição então em relação a essa desconfiança do início eu respeito às vezes a gente não concorda com algumas coisas mas as pessoas elas tem direito a opinar principalmente vocês que formam opinião e nós enquanto profissionais a gente não concorda o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar porque são opiniões então eu acho que talvez é muito aceitável tudo isso por conta da idade quando se falou lá atrás acho que hoje isso já eu nem falo mais em relação a isso que já ficou pra trás e também que nós vencemos esse início que foi maravilhoso nós tivemos uma semana incrível vencemos o título quebramos o tabu começamos com vitória no campeonato paulista que ainda bem nós somos os melhores e que tá tudo de maneira pronta pra nossa temporada coisas serem melhoradas e ajustadas o tempo todo então mas sem dúvida o saldo é muito positivo e dá uma segurança pra continuidade Ricardo Guilherme Matos Arendes do Portal Metrópolis aqui parabéns pelo título eu queria que você falasse sobre a série de tabus eu queria saber a sensação como não fazer se acomodar e eu quero saber se o Sovereiro não está de volta acho que a quebra de tabu ela é muito boa pra aquele momento e se a gente não souber lidar com sucesso talvez é um pouco perigoso pro elenco pro elenco pra mim são ali a base talvez desses caras aí são uma referência por estar no comando técnico então eu acho que a gente precisa continuar melhorando se superando evoluindo crescendo vencendo não vejo de maneira diferente que não seja o trabalho muito trabalho e isso nós temos dentro do nosso ambiente de vestiário um grupo forte mentalmente um grupo comprometido e como eu falei a gente sabe que aumenta a responsabilidade e a expectativa e isso é natural então a gente precisa trabalhar mais treinar mais corrigirmos tudo que nós precisamos corrigir pra gente seguir uma evolução e o São Paulo eu acho que nos últimos anos ele vem num processo de reestruturação e eu tava ali no campo falando com o pessoal da imprensa e numa entrevista junto com o Caleri e é bacana de você ver quando o atleta reconhece o trabalho que tá sendo feito nos bastidores de melhorias de infraestrutura de vestiário claro que nós temos dificuldades isso é normal mas assim é muita seriedade é muito trabalho e quando o atleta reconhece e vê essa verdade por parte de quem comanda as coisas fluem de maneira mais positiva e eu acredito que nos últimos anos com esse respaldo com a nossa staff com o suporte da diretoria com as pessoas tão competentes dentro do São Paulo o São Paulo volta a ser o São Paulo que sempre foi o São Paulo vitorioso o São Paulo que sempre brigou por títulos o São Paulo pioneiro em diversas coisas que cansou de fazer história na sua história e que a gente possa continuar a passos largos aí pra toda essa essa reestruturação que o clube passa dentro e fora de campo e que você vai trabalhar aqui em Brasileira Caprino sinceramente parabéns por ter a minha casa do cara da UF de Defensão Esportiva gostaria de te perguntar qual característica que você conseguiu enxergar no São Paulo no jogo de hoje que você conseguiu implementar dentro do que foi apresentado no dia de hoje em tão pouco tempo de trabalho o município chegou a dar uma declaração falando os jogadores gostam de jogar no São Paulo hoje e eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso do ambiente de trabalho não só com o trabalho do Dorival anteriormente e também com o suporte do município para todo o trabalho bem feito no São Paulo Obrigado é um time que foi montado e foi ainda mais fortalecido para essa temporada em cima de características que nós pensamos para o futebol o Dorival e eu penso de maneira muito parecida em determinadas situações e o que nós respeitamos aqui para essa formação de elenco é o DNA do São Paulo um time que gosta de ter a bola um time de um jogo vistoso um time de uma maneira de um futebol positivo de talento de competitividade eu acho que tudo que requer também é um futebol então acho que nós encontramos essa facilidade porque o trabalho já vinha acontecendo dentro disso a gente vai colocando propondo sempre novas ideias para poder melhorar cada vez mais eu falo para eles que o sucesso depois do sucesso ele é muito difícil e talvez o que nós fizemos no ano passado de esforço de entrega o preço que nós pagamos para esse ano não ser o suficiente para ser feito algo diferente eles sabem disso e em relação à declaração do município é exatamente isso como eu falo que o São Paulo tem de melhor as suas pessoas nosso ambiente é muito bom estar no CT é muito gostoso amanhã nós já estamos lá de novo treinando e ninguém reclama o máximo que eles pedem para um treinário de uma treinatária é uma folguinha porque hoje eles vão comemorar um pouquinho eles merecem muito mas eles sabem que a partir de amanhã a gente vira a chave e o foco total na nossa continuidade que passa pelo jogo de quarta-feira Carpinho, boa noite também novamente para eles para o Guido já falei com a sensação muito lá no campo como que é a sensação de você saber que quarta-feira você enfrentou a Água Santa essa vez vai ser visitado do Mombi já que ano passado foi no Alias e a sensação de enfrentar o time que abriu as portas para esse processo que você viveu até chegar agora e estar sentado na cadeira de São Paulo que o Gustavo já sou para a Copa do Brasil e a pergunta que eu acho que muita gente quer saber quem seria o quinto a bater o pênalti hoje caso pequenez marcasse e aí sobrasse porque o Galopo já tinha cobrado o Kalev também tinha batido o pênalti e aí a gente ficou lá quem seria o pênalti valeu valeu o quinto era o Diego Costa a nossa ordem treinou muito bem diga-se de passagem jovem de muita personalidade fez um grande jogo e fecharia a nossa série em relação a enfrentar o Água Santa o Água Santa é um clube que fez parte da minha história tenho um carinho enorme pelas pessoas as amizades que eu levo com a minha vida que eu construí naquele clube sou grato a tudo que nós vivemos lá e me proporcionou uma oportunidade também de hoje estar aqui no São Paulo mas agora são situações diferentes eu sou São Paulo estou em um grande clube tenho obrigações diferentes quando eu enfrentei o Água Santa naquelas quartas de finais do Paulistão não que seja fácil por pequeno enfrentar o grande pequeno com todo o respeito mas de uma proporção diferente mas você joga com menos responsabilidade e agora nós temos mais responsabilidade com uma equipe muito boa muito bem treinada uma continuidade de trabalho de 2023 um legado que nós deixamos lá então a gente sabe que vai ser um jogo de fundamental importância para nossas pretensões dentro do Campeonato Paulista sejamos então a entrevista coletiva do tempo eu quero fazer uma foto agora para todas as pessoas eu também estou vou fazer aqui para os diretores desculpa não, não, não eu falo mais quem está com a gente eu já iria para cá é, tá, peraí agora aqui embaixo peraí é, isso, isso segura aí segura isso aqui também vamos lá gente vamos lá